Se você fosse ter um animal, qual animal você teria? Cara, eu já tenho vários animais. Olha quantos animais que tem no meu chat, cara. Aham! Esses caras estão presos, hein? Cadê o time? Mata os caras! Ah, eles estão sozinhos! Meu Deus! O Arne deu back! O Arne deu back! Bom, gastamos Heal e Flash. Flash, nice. Nice! Os caras se matou, vai perder a oi inteira, mano. Cara, que Nunu bom, mano. Ok, eu acho que eu quero ir base, mano. A gente tá muito cagado pra ficar aqui. Nossa, o Nunu nem perdeu o blood dele. Acho que o Nunu se matou. Só se o time ajuda ele. Matamos o botlane de novo. O Nunu tá aqui do lado. Você viu o suporte macho indo pra cima do ADC, cara? Cara, essa botlane não tá feliz, não, mano. Deixa eu fazer o Drake com o Nunu. Não vai ficar aqui do 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 Nunu. Por favor, pegue com meus inimigos. Agora a gente não vai conseguir fazer o Drake. Não vai ficar aqui do Nunu. Estunei! Caralho, que stun de trivas! Sim, sim, depressa! Tem um trabalho importante a fazer! É, um doce aroma da ciência! Toreada de suficiente! Um sinal inverso de suficiente! É menor do que disse meu diagrama! Ah, quando o cara é man, o cara é man, né mano? Cara... O homem tá impossível hoje? Eu sou man, cara! Nossa, faltou um pouquinho, mano! Pessoal, eu queria muito pegar esse Drake, mas acho que a Nindalee vai fazer o Drake agora. É, a Nindalee tá fazendo o Drake exatamente agora. Vou tentar parar o Drake. Ah não, tá fazendo um Drake? Um Drake! Eu tô com três maquininhas dessa vez. Dessa vez vai rápido. É que a gente tem um Nunu. Quanto antes a gente começar a estacar os Drake, melhor. Pode parecer que a gente mata! Go, go! Não! Ó, mas vocês estão aí na caixola, parça. Ai! Nossa, o Nunu tá vivo ainda, mano. Ai! Sai! Não, ela vai pular em mim! Não! Nice! Fica atrás da maquininha! Nice, nice! Puta, a Kali pegou minha kill, ela pegou muito gold. Mas eu peguei muito gold também. Pior que eu flashei pra longe, mesmo assim a vagabunda conseguiu chegar em mim. Ah, a MF... Mano, a MF só ter andado pra cima deles, que dá outro ataque, ela matava todo mundo. WTF? Era só ter passado comigo? Cara, se tivesse comunicação, eu ia falar... MF, anda pra frente da torre. É só andar aqui, ó. A gente sai do range da torre e mata os dois caras. Tipo, é só estrada. Hm! P ó, mas esse stun de trivela aí, cara. Cara, começou bom esse stun, né, cara? Hã! E aí,ートike músculos. Hã? while... Hã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Matei Matei, matei, matei um, matei um Caralho, todo mundo morreu, mano Botei dois? WTF? Eu tô 8-3-4 É essa cara que tá deixando o jogo difícil, né? A cara, ela fica invisível Ai, que azar Olha o Drake que veio pra gente A nossa Incondition foi pro caralho agora Porque a gente tem o Nunu, tá ligado? Agora a gente vai ter que ganhar no dedo, cara Ou levar pro Elder Tomar no meio do seu cu, cara Manda uma astria pra mim Flash, nice Flashing dali Matei um Sando-se Explumei de longe Posto很多 TROCO chegou, tá putaço Tô sem alternative TROCO Matar todo mundo A gente não ganha isso. A gente não ganha isso. Corre. Vai kaitando. Ok. Agora a gente ganha. Boa, parça. Kaiti back. É só um Drake de vento. Foda-se. Eu acho que a gente perde isso. É muito arriscado a gente jogar esse Drake sem me ult. Deixa, é só um Drake de vento. A gente não tem visão. Eu tô cheio de gold aqui. Matou, matou. Mano, que dano da Akali. WTF? Que dano nojento. Estunei, estunei. Ele vai tomar muito dano. Só mata. Eu estunei ele debaixo da minha mega torre. Matou os dois? Ih, morri. Bom, aqui eu não fui na Akali. Ai, que desgraça. Akali é um dono, né? Que... Muito legal, cara. Surtou. Ah, tô morto. Flash Akali. Ok, isso é grande. Eu tô morto. Vira a curva! Ih, aí faltou baliza. Estunei... Nossa, estunei todo mundo, mano. Ah, mano, a Kali é um herói muito idiota. Cara, se a gente não grupar, a gente não consegue ganhar teamfight. Tipo, eu dou dano, eu dou muito dano, mas o Atrox, eu preciso do meu time, tá ligado? A Kali tá vindo direto em mim, tá ligado? Ela vem só reto, cara. Se ela apertar duas vezes R em mim, eu morro. Meu Deus do céu, cara, o Atrox vai ganhar o jogo. Não, ele tá jogando sem eu de novo. Para de jogar sem eu, cara. Puta, puta. Puta, Orne. Ah, era só um pegar o ult pra dar o slowzinho? Hum, é menor do que vizinho diagrama. Se ele ult, ele força o ult da Shaya. E volta à mesa de projetos. Bom, a gente vai ser obrigado a fazer o Drake. Para com isso, você vai verificar minhas toques. Drake vivo. Meu Deus. Meu Deus, eu não sei se eu ajudo eles ou faço o Drake. Eu vou solar o Drake, vai foda-se. Sim. Não tem nada, nem que eficaz. Sim. Sim. Não vai puxar em mim. Misturei. Flash. Ai, que mobilidade legal desse herói, hein? Hum, é menor do que vizinho que é, Grandma. Ok. Ok. O que é isso? Ha! 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 Baitado! Deixa eles vir pra frente. Aê, ganhamos! Caralho, três barons pra ganhar um jogo? Que porra de jogo é esse? Pior que os caras estão renascendo, cara. Oh my gosh! Vamos no top, vamos no top. Aqui vai dar merda. Aqui. Tem Wave no top. Ah, meu Deus. Ninguém me escuta, meus pinges. Esse time é muito desorganizado, cara. Mas isso aqui tá fazendo low elo, cara. Cara, eu boto fé que se a gente grupar bonitinho, andar em cinco e um proteger o outro, a gente ganha isso, Tredo. A gente só precisa um ficar aí em cima do outro, Tredo. Olha lá a desgraça da Kali. Ah, ela não veio em mim. O que terá uma espécie, gente? Uh, 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 uh. Ah, você deve ter uma espécie. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Eu não quero uma da ciência. Tá saí, tá saí, tá saí. Eles não conseguem entrar. É que, tipo, assim, ninguém pode sair andando pra frente. Porque, tipo, se o Orn sair e zonear o time inteiro, o Atrox vai vir pra cima de mim. Flash, nida. Nossa, jogou muito. Venha, Atrox. Quero ver. Bloqueei o puxão dele. Flash. GG, acabou agora. Só puxa a midi. Sobrou só a midi. Uf, que difícil. Mano, eu tô f*** com esse jogo, cara. Vou trocar o seu boneco que vale por dois. O problema desse jogo foi que a Kali, ela me matou muitas vezes. Se a Kali pula em cima de mim, aperta R e usa névoa no meu pé, não tem o que fazer, tá ligado? Porque eu não consigo dar dano nela, e ela aperta R de novo e me mata, tá ligado? A Kali, ela me tirou do jogo durante muito tempo. Eu só consegui jogar o jogo depois que eu peguei a Banshee, que daí ela tava com medo de pular em mim, tá ligado? O porteiro do Dilma, saiu do Dilma? Ah, não pode? O porteiro do Dilma é o Iodinha, cara. O Iodinha que tá preso lá no Diamante 1, caramba. Eu já saí do Diamante 1 já faz muito tempo, cara. Agora eu sou o síndico. Eu sou o síndico do prédio agora. Eu sou o síndico. Obrigado.